Fala, galera. Beleza? Mais um vídeo. Nesse vídeo está tudo bem. Dá pra você se apresentar, Praga? A menina vai apresentar. Ai, caralho. Porra, você... Aí, Petiu. Tenta me pensar nesse cara aqui. Diga. Eu jogo muito. Porra, você perde. Eu jogo muito. Não. Ah, não. Não jogo muito. Fala isso. Fala isso. Fala, eu acho que eu vou responder. Fala, tem um. Cara, ninguém sabe. O cara está aqui. O cara diz que é knockback. Da hora, é isso? Olha isso. Onde que é knockback? Deixa. O que é isso? Lá no cu. Cara, o cara... É. O cara levou o nosso cachalho e não morreu. Não, não morreu não. Não caiu. Vamos ver o que é knockback. Petiu, vem pra esse cara. Eu vou distrair ele. Se você der. Tá bom. Foi. Você está perto da ilha dele já? Tô indo, pô. Você está perto da ilha dele? Tô. Surpresa, madafucka. Oi, Diego. Você é uma peça de matar. Sabe, o cara saiu da fatia. Noob, noob, noob. Vem, Diego. Pegando bloco, né, lixo? Uuuu. Quase. Tem um cara na minha ilha. Não, é você. Não, Diego. Não, Diego. Eu tenho um tec de bloco. Certo, mano, hein? Oh, quase segura. Oh, filho da puta. Aí! Foi maluco. Sai da frente. Time o caralho. Time o caralho. Time o caralho. Caralho. Vai logo, filho da puta. Já acabou a seleção dele, caralho. Puta, o cara tem espada com chama. Falou. O cara tá com... Diego, aqui é dois. Oi, oi, oi. Pô, Diego, boa. Mas que sou eu, mulher? Falei, o cara tá com vida essa. Que cobeu. Que sou eu? Tchau, tio. Por quê? Porque eu tenho vida essa. Porque eu tenho vida essa, ó. Só tem nós dois? Sim. Vai, tem bebê. Nossa, mas você já sentou no carro, puta. Deu ou não? Só gravando, né? Sai, Diego, sai. Sai, sai. Sai fora, sai. Vai, fica aí nessa ilha. Joga suas faixas fora. Joga suas faixas fora. da puta. Para, Pichu. Não, sai. Ai, ai. Ô, tá louco? Sai, passa. Não, porra, não. Ei. Dá-lhe, eu ganhando. Ai, bora. Ai, ainda gravaram. Pô, você vai pro canal agora Fica por aqui Vai ter lá O vídeo fica por aqui Segunda vez Segunda vez Vai ter gostado Falou Tchau Tchau